E aí está o Morro da Melancia galera, vamos subir nele agora É onde milhares e milhares de pessoas sobem todos os anos na sexta-feira da paixão Vamos simbó Estamos saindo da cidade Nossa Senhora de Lourdes Por uma estrada que nos leva a Gararu, inclusive ao Morro da Melancia Por aproximadamente uns 20 quilômetros Vamos simbó Você está no canal MDL Moto Vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Vamos tentar Eita que doideira Será que vai dar certo esse negócio Vamos ver ali Aqui no Morro da Melancia Olha por enquanto está de boa aqui Por enquanto está de boa Olha 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 A doideira Onde está de boa Onde está de boa Olha aqui Olha que paisagem linda Olha para ali 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 que é uma aventura, vamos fechar as colchetes, esse morro aqui a galera tem por a Sexta Feira da Paixão, diz que é milhares de pessoas, vem de dores, aliás de lourdes, a pé, a subirem aqui. Oitava estação, quando chega no topo. Aqui ela já deu uma inclinada. O lugar louco. Tá vendo as estações aí, pessoal, trilha. E aqui já ficou de boa, já planou. Que loucura, loucura, loucura. Que massa, velho. Mais uma estação, o pessoal vai parando para ir fazendo as rezas. Que massa. Tem alguém aí, que vê a moto ali. Aqui mais uma estação, décima. Parece que tá reduzindo. É loucura, 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 loucura. E aí, caso seja, estou caminhando aqui na frente. Bom dia e aí, alô. Vinhera a pé, deixaram a moto lá. Vinhera a pé, mano, porque dois não vem não aqui. Dois de moto não tem como. Vinhada é boa. Brilhão. Eita, ai que mato, mano. Ainda bem que tem a estrada, senão o mato ia ter tomado conta aqui, mano. A gente já vai começar a rampar lá de novo. Primeira. É longe, viu? Vai subir a ladeira, me chopei. Isso, papo. Ainda bem que eu cheio aqui, tá aberto. Cheguei. Tá aqui, velho. É uma pena estar nublado, mano. Caraca, velho. Ô, noco, papai. Ô, noco. Mano. Que que é isso, velho? Que paisagem espetacular. É uma pena não estar ensolarado. Daqui dá pra ver o rio, São Francisco. A casinha lá embaixo, onde eu estava ontem. Fiz o rio de lá de baixo, ó. Vim com o binóculo, essa igrejinha aqui. Dá pra ver até os urubus, olha aí. Tem uma melancia ali, que chama Morro da Melancia. Que espetacular, velho. Tem os urubus de boa aqui, relaxada. Já estão até acostumados com o povo. Que pico espetacular, extraordinário. É uma pena aqui. Ó, estou aqui no Morro da Melancia. Eu não sei se pertence a Gararu ou se pertence a Lourdes. A paisagem aqui é espetacular demais, rapaz. A casinha que eu estava lá embaixo ontem. Lá está Gararu. Dá pra pular até de parapente, pra quem gosta. Caramba, mano. Está Gararu lá na frente. Rapaz, é lindo. Está aqui a igreja, ó. O urubu está de boa, tudo relaxado. De galinha preta. Ganhar motoca guerreira. Subi agora mais de dois mil metros de altura. E aí, galera. Está aí o Morro da Melancia. Nós não recebemos este nome por conta que, outrora, existiam muitos quantinhos de melancia no local. Vale a pena conferir. Show de bola. E até a próxima. Se gostou, compartilha com seus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.